Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Dele Receitas. Hoje nós vamos estar fazendo essa receitinha super diferente. Então vamos lá, fica aí para vocês verem e aprenderem. Para essa receita vou estar usando de principal o repolho e o peito de frango. Corte em cubo os peitos de frango. Aí você pode cortar em pedacinhos, mais ou menos de um centímetro cada um, no máximo dois centímetros cada um. E reservar que a gente vamos temperar o nosso peito de frango. E deixar marinar por uns 30 minutos, que é para os temperos se adrentar a carne e ficar mais saboroso a nossa carne. Pessoal, pensei que estava gravando o momento que eu estava colocando cada tempero aqui no frango. Então eu coloquei aqui uma colherzinha de alho amassado, coloquei um ovo, coloquei cebola picada, coloquei orégano, páprica picante e um pouquinho de açafrão. E pimenta do reino. E agora é só misturar. E logo depois vamos deixar ele marinar por uns 30 minutos, para a gente começar a fazer a nossa receitinha. Pessoal, o segredo de você deixar um frango bem gostoso é deixar ele marinar, entendeu? Se você deixar ele marinando no mínimo 30 minutos, ou de uma noite para a outra, ainda na geladeira, seu frango vai ficar muito delicioso, que vai ficar um sabor irresistível. Aqui eu coloquei também 150 gramas de mussarela, né? Posso ser também queijo cheddar, entendeu? O queijo que você desejar, sim. Para dar uma liga à nossa receitinha. Nesse momento, vou estar aqui cortando o repolho em rodelas, mais ou menos de 1 centímetro, no máximo 2. E para a gente começar a fazer a nossa receitinha, que a gente vamos usar o repolho como base. Pessoal, a câmera aqui está mexendo muito, porque a mesa está balançando. Aí ficou assim, realmente balançando. Mas dá para ver. Vou tentar melhorar. Agora em uma travessa, vou estar começando a forrar aqui o fundo com os repolhos. Aqui vou estar forrando, tampando todas as brechas, para que fique essa camada no fundo da travessa. E logo por cima, nós vamos colocar a nossa cobertura que a gente preparou e deixou reservando por 30 minutos. Prontinho, já está forrado toda a nossa assadeira com o repolho. Aqui eu estou colocando também um pouco de molho de tomate, para dar um saborzinho também ao nosso repolho. E vou estar aqui misturando. E logo em seguida, vou estar adicionando também alguns temperos, que é para o repolho ficar temperado. E aí E aí E aí Depois de adicionar todos os temperos, agora dá uma misturada. E em seguida, vamos estar adicionando a nossa cobertura, que preparamos. Agora vou estar fazendo uma camada sobre o repolho, com o frango que a gente preparou, com o filé de frango. E aqui vou estar adicionando e cobrindo toda a assadeira com o peito de frango. Pessoal, esse peito de frango deu mais ou menos 600 gramas. Foi o que eu coloquei aqui e cortei, para dar certo nessa assadeira. Vou estar colocando aí na descrição as medidas da assadeira. Leve ao forno a uns 200 graus, mais ou menos, 220, durante uns 40 minutos, ou até que assie toda a carne e o repolho. Depois de ter assado uns 20 minutos, eu retirei e estou adicionando agora um pouquinho de molho de tomate por cima da nossa mistura. E vou estar retornando ao forno novamente. Depois de uns minutos no forno, olha só como é que ficou a nossa magnífica receita de hoje. Repolho e frango, peito de frango. Então, pessoal, vamos experimentar e ver se ficou magnífico. Vamos a comer agora, pessoal. Vou estar experimentando essa receitinha. Muito simples, muito fácil de ser feita. Repolho com peito de frango. Algumas pessoas aqui dizem que é lasanha de repolho. E tem outras aqui que não conhecem. Então, fica aí a seu critério. Mas, vamos experimentar para ver se ficou muito bom. Olha só, pessoal, ficou bem temperado. O repolho ficou bem molinho. Para quem gosta de repolho, eu sugiro que faça essa receita em casa. Posso ser também com outros tipos de carne, pessoal. Não precisa ser só o frango. Pode variar, entendeu? Use sua criatividade. E ficou bem temperado. Então, pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal de Lê Receita. Para estar colaborando e para que eu esteja produzindo mais e mais vídeos simples e fáceis de ser feito em casa. Então, pessoal, até os próximos vídeos. Que eu vou agora comer tudinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.